A organização da propriedade rural é um dos aspectos que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Além da organização dos arredores, de realizar práticas de paisagismo e jardinagem, o projeto Jardins do Norte Gaúcho, desenvolvido pela EMATER, está transformando as propriedades rurais da região norte do estado em espaços agradáveis de se viver e trabalhar. Confira! O projeto regional Jardins do Norte Gaúcho, aqui na nossa região, no Frederico Westfale, tem como objetivos a valorização da propriedade rural, do espaço rural, também a autoestima das famílias e a qualificação das nossas equipes municipais para um trabalho voltado a esta área. E isso tem envolvido as famílias, os jovens, os casais, o nono, a nona, gerando uma saúde também mental, um melhor relacionamento e muitas famílias têm se dedicado à produção para a venda, então gera também uma renda a mais nas famílias. Além de melhorar as propriedades para aquelas famílias que recebem muitas visitas ou turistas quando eles vendem os seus produtos. E este projeto, ele contou com as mais diversas parcerias dos nossos municípios. Então, outras entidades também se envolveram com o projeto, com estas ideias, apoiando este trabalho, porque realmente valoriza a propriedade rural. É o trabalho de melhoria nos galpões, também a questão do destino dos dejetos, também o destino das embalagens, além da melhoria nos porões. E é claro, o jardim, o lugar de estar da família, de conviver, de tomar o seu chimarrão, precisa ser o melhor lugar do mundo. Essa é a ideia do projeto Jardins do Norte Gaúcho. Estamos aqui na propriedade da família Zanetti. Para mostrar para vocês que o jardim é algo em construção, não é algo pronto. Vai levando tempo e ele nunca está concluído. A gente vai fazendo melhorias. E aqui na família Zanetti, então, nós estamos em preparação com o corte em alguns canteiros que nós vamos mostrar para vocês. Foi implementado com algumas plantas, com algumas mudas de flores e também trabalhado a rusticidade, esse aconchego do meio rural, onde a gente trouxe para o jardim a madeira. Então, no pórtico vai ter a madeira, está faltando o telhado e a placa, que em breve será implantado. E nós temos um canteiro para vocês conhecerem. É muito importante fazer um planejamento antes da execução do seu jardim, do projeto do seu jardim. Fazer fotografias, analisar o clima, posição solar, umidade, solo. Então, fazer todo um planejamento. Muito importante colocar as plantas menores na frente e as maiores atrás, para não acontecer o que nós tivemos nesse caso. Onde foi retirado as plantas, foi colocado o grama, nós temos tuia plantado e agora nós temos o nosso canteiro. Então, é muito importante conversar com o técnico da EMATER, do seu município, para fazer um planejamento, um projeto de planejamento do seu jardim e arredores, bem como incluindo o pomar e a horta doméstica. O que vocês sentem trabalhando com jardins na propriedade? É uma alegria, dá uma paz, a família fica mais unida, fica mais bonito ver ao redor de casa também, fica mais organizado. É, é isso ali, a gente trabalha tudo junto, um faz uma coisa, o outro faz outra, e no fim, até que a gente vai conseguir que fique uma coisa bem amorosa, bem bonita, que a gente não... Fica feliz em ver como fica a casa, fica tudo organizado, tudo bonito. Numa casa que não tem flores, coisa assim, não tem muito sentido, sabe? Tu chega num lugar que tu não vê uma flor numa casa, a gente parece que não se sente bem, sabe? Flores é tudo numa casa, numa família. Em beleza, ao redor da casa, tudo. E que nem aqui que o William está plantando as beladiulas, também é uma fonte de renda para a família, para ele principalmente. E viver numa propriedade organizada, assim, com um jardim bonito, faz diferença. É muita diferença. A gente senta na área, vê as flores floridas, é muito bonito. E a gente senta na área, vê as flores floridas,